o que é que é um gato bagunceiro desse dentro do pote de ração ali aí o bilu que aquele cachorro o grande gordo que saiu correndo aqui agora porque tinha um outro latino ele queria ir lá latir também ele não gosta né que ninguém fica perto dele quando ele tá comendo só que ontem aconteceu a mesma coisa ele deu uma rosnada pro gato ele levou uns tapas da minha mãe aí hoje ele sabia pra ele não levar tapa ele não queria rosnar aí ele foi e ficou do lado do pote de ração meio assim que gemendo assim pra poder ver ver se o gato se alguém vir tirar o gato aí eu fui tirei o gato na hora ele começou comer de novo ai ai esses cachorro mais inteligente que nós ó ontem foi um baita de um dia em ontem foi o dia que eu fiz a live lá no youtube e você tava antenado aí talvez você tenha visto essa live lá no canal a gente tava forjando katanas meu combustível foi quase todo pra poder fazer isso mas deu certo foi duas katana e uma espada que eu tô não espada não uma faquinha aí hoje eu preciso fazer a tempra desse monte de faca tem essas daí tem mais umas aqui dentro tão parada mas eu já tô feliz com uma coisa pelo jeito eu não sei se eu mostrei isso em vídeo mas eu joguei veneno os copinhos então pelo jeito eles morreram espero que sim deixa eu abrir a janela aqui que eu vou mostrar pra vocês os copinhos aqui dentro sempre foram uma prata eu sempre tive a solução pra eles mas eu não gosto muito de usar essa solução porque é meio perigoso olha só aqui ó eu arranquei o caminho deles aí eles foram e tamparam de novo mesma coisa embaixo aqui ó aí eles foram e tamparam aí que eu fiz eles não tava morrendo eu tentei com outro tipo de veneno eles vêm pro cupim eu fui e abri só um pedacinho Foi esse de baixo E coloquei arsênico dentro Pra quem não sabe arsênico é um veneno brabo pra caramba Ele Você não pode aspirar nenhuma grama dele Que você pode morrer por causa disso Eu tenho bem pouquinho dele que eu ganhei De um agente de saúde Que conseguiu pra mim Porque eu acho que pessoas comuns nem conseguem Esse negócio Aí Eu coloquei uma pontinha de nada Um pouquinho E já subiu tudo Eles não aguentam Se a gente não aguentam, imagina o cupim Aí pode ver que depois Quando eu arranquei eles já não conseguiram mais fazer Aqui em cima também Eles não fizeram mais, porque não tem mais cupim Mesma coisa aqui em cima Eu arranquei aqui pra cá e eles não conseguem mais fazer Porque espero que tenham acabado Lá fora não acabou Eu coloquei um pouco dentro do Dentro do pé De onde eles vêm lá fora Aí tem alguns lugares Dá pra ver que não tem mais cupim Mas ainda tem alguns lugares que tem Então não foi suficiente pra destruir a casa deles Aqui ó Tem ainda cupim lá Mas é o de menos O importante é que eles não comam A nossa oficina né Já tá difícil pra construir as coisas Eles vêm aqui destruir ainda E já teve muito cupim Teve uma vez que eu Cheguei aqui Na época que eu tinha muita sucata aqui dentro Aqui em cima tinha Era Não sei se era uma televisão Era uma caixa Acho que era uma caixa Que tinha aqui em cima De papelão E os cupins eles entraram dentro dessa caixa E fizeram uma casa inteira dentro dela Porque aí não dava pra ver E ficou muito tempo Eu não mexia nessa caixa Era cheia de coisas que Eu não precisava E Quando eu fui mexer nesse negócio A caixa inteira Cheia de cupim Precisavam de ver A quantidade Aquilo garrou na parede Assim ó Aquilo O que tinha dentro da caixa Se perdeu tudo Porque eles roeram tudo que tinha lá Até coisa de metal Aquilo misturou tudo com cupim Eu joguei aquele trem inteiro pra fora Mas deu uma sujeira Vocês não tem ideia E aqui dentro já aconteceu coisas Episódios muito mais doidos É Tá vendo aqui em cima ó Que tem essas tábuas ó Eu coloquei essas tábuas aí Porque entra bicho aqui Como fica muito tempo Tem até uma lagartixa saindo lá agora Vocês não vão conseguir ver Mas eu consegui ver lá atrás Lagartixa é bem-vinda Lagartixa come aranha Come esses bichos que a gente não gosta E ela é tranquila Ela não pica Então elas são bem-vindas aqui dentro Mas o que acontece Aqui Entra bicho tipo gambá Teve uma vez Que eu cheguei aqui dentro Tinha uma família inteira de gambá aqui Em cima desse negócio Uma mãe com seis, sete filhotes E pra tirar esse negócio daqui de dentro O trabalho que foi Eles entravam lá por aquele canto Isso não foi só uma vez não Muitas vezes tinha gambá aqui dentro Ratos gigantes Muitos Mas foi difícil pra mim conseguir acabar com eles Aí Eu por fim consegui Fechar isso tudo de madeira Esse monte de ripa aqui Agora ninguém mais consegue entrar Só lagartixa Então já tem bastante tempo Que não acontecem as infestações aqui mais Espero que os cupins acabem Minha plaquinha tá ficando Bem ruim já Tava precisando de dar uma reformada nela Eu fiz carvão ontem Eu mostrei lá no Instagram Quem me segue lá Eu ensinei como que eu faço carvão Não tem dificuldade nenhuma na real Mas tá aqui ó Eu deixo a lenha queimando lá dentro da forja Quando eu vejo que já queimou Eu jogo pra dentro dessa Essa carrinhola aqui E jogo a água dentro Aí tem que deixar uns dias secando né O bom seria se tivesse como abafar sem jogar água Mas não tem Tem né Com terra Mas dá mais trabalho aí Já acho difícil assim Imagina jogar terra em cima E depois desenterrar Aí desse jeito aí Dá certo Aí deixa secando uns dias aí no sol Aqui pega um pouco de sol nesse canto Aí já dá pra usar Tô achando que eu não vou conseguir usar hoje Tá meio molhado ainda Mas hoje eu uso lenha Coisa simples Infelizmente Acho que dessa vez Dessa rodada que eu vim pra cá Eu não vou conseguir ainda Fazer uma faca Forjada usando martelete Eu queria muito Já tem um tempão que eu fiz esse martelete Ainda não usei ele Mas Não vai dar tempo Porque as facas forjadas Nisso aqui É faca bruta Não é coisa simples Igual eu tava fazendo ontem E eu tô muito apertado Com um prazo muito curto Com muita coisa pra fazer Então o martelete Vai ter que ficar pra próxima Infelizmente Eu tinha até consertado ele Já coloquei outra borracha Ele tá funcionando perfeito de novo Eu acho que quando eu for embora Eu vou até tirar essa borracha Eu vou guardar ela Porque senão ela vai estragar Enfim Deixa eu dar um jeito Eu vou trazer as ferramentas aqui pra fora Eu vou começar a trabalhar Porque eu tenho que temperar as facas hoje Bastante coisa pra fazer Se você gosta desse tipo de vídeo Dá o like aí Ajuda a gente E se inscreve Dá essa força também Se você se inscrever Você vai ver Mais vídeos desse aqui Que eu vou postar mais E você vai acompanhar Então Clica no se inscrever Até o próximo Fui Tchau Tchau